E esse som, é claro que você conhece, né? Xotinho de moleque DJ Keflay, o DJ das comitivas O canal mais forroceiro do Brasil Um simples toque, vale mais que mil palavras Feche os olhos, não precisa dizer nada Pena que são coisas da imaginação Sou franque e galado com meu coração Sem solução Confesso na espera o fim da nossa história Agora sofro tanto com nossas memórias Pelo amor de Deus, eu peço a sua volta Nas minhas orações não tenho mais resposta Percebi o resultado do percurso dessa trajetória Só sei dizer Que faz doer Cadê você? Iê, iê, iê Se quer saber Ainda amo você Quero te ver Iê, iê, iê Falando de amor Um simples toque, vale mais que mil palavras Feche os olhos, não precisa dizer nada Pena que são coisas da imaginação Pena que são coisas da imaginação Sou franque e galado com meu coração Sem solução Confesso na espera o fim da nossa história Agora sofro tanto com nossas memórias Pela amor de Deus, eu peço a sua volta Nas minhas orações não tenho mais resposta Percebi o resultado do percurso dessa trajetória Só sei dizer Só sei dizer Que faz doer Cadê você? Iê, iê, iê Se quer saber Ainda amo você Quero te ver Iê, iê, iê Só sei dizer Que faz doer Cadê você? Iê, 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 iê Se quer saber Ainda amo você Quero te ver Iê, 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 iê Eê, iê, 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 iê Eê, iê, 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 iê Eê, iê, 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 iê